E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o capacete Axe Drakken Vector, ele é pintura fosca, acabou de lançar nesse capacete aí, ele é o ouro vermelho e preto. Mostrar o grafismo. O famoso homem de ferro, Iron Man. Esse capacete, o casco dele é ABS, viseira 2mm com o antirrisco, entrada de ar no queixo, entrada de ar na cabeça, o aerofólio traseiro, 4 saídas na traseira aqui, um casco bem leve, confortável, bom para viajar, a viseira tem trava na frente, narigueira, forração toda removível, fecho micrométrico, bavete, tudo aqui você consegue retirar e lavar, um capacete bem legal, tá? Ele com a viseira aberta como é que fica, fechou, travou, entrada de ar aberta, fechou, tá aí. Quem quiser vir ver esse e outros modelos do Vector, a gente está na Avenida Paulista 575, loja 213, no segundo andar. Nosso site é upmoto.com.br, nosso site, a gente tem todas as cores dele aí, temos todas as viseiras também coloridas para vender, peça de reposição que você precisar, tá? Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, a nossa loja funciona das 9h às 19h e no sábado das 9h às 13h, tá bom? Qualquer dúvida pode chamar a gente nas perguntas do YouTube aí, E galera, não esquece, segue a gente no YouTube, deixa um like no vídeo e ativa o sininho aí, valeu, tchau!